E aí galera, tudo beleza? Aqui quem vos fala é o Zílio e estamos aqui para mais um vídeo no canal, mais um vídeo da nossa série de Civilization 5. Estamos aí com a Polinésia, vamos passar o turno aqui, a gente está continuando exatamente depois daquele episódio. Estou com medo um pouco da França declarar a guerra, porque ela está fazendo uns movimentos meio esquisitos, tipo desses barcos aqui, para que ela deseje colocar dois barcos na minha região. Faz sentido para mim. Você, você pode cair mesmo. A tecnologia, aqueles caras lá estavam mais atualizados do que esses aqui. Vamos tentar fazer logo essa artilharia, a gente também vai tentar fazer uns outros esquemas para poder pegar o rifleman, porque a gente está bem atrasado em relação a isso. Do turno a gente pega a artilharia aí, vai ser muito bom. A gente pode atacar aquele cavalo, né? Vamos vir aqui só pela... Você pode ficar quieto. Você pode também atirar aquele cavalo, né? É, o cara saiu e a gente vem para cá, então. Você fica quieto aí. Você vem aqui. Depois você passa para aquilo lá, talvez. Mas fica aí. Vamos passar o turno. Opa. Tem que chegar por causa do meu espião ali, né? Nossa, olha assim. Tomando tiro para caralho. Os rebeldes. Bárbaros. Caraca. Existem bárbaros ainda, velho. Esses bárbaros são bem bonitos, né? Esse corpo. Vamos dar uma olhada aqui nos nossos espiões. Onde é que a gente está? É Roma. Não, cara. Você vai mover para outro lugar. Vai lá para Londres. Espião, obviamente. Vamos pegar as tecnologias alheias. Military Academy. Zoológico. Faz um zoológico aí que a infelicidade está grande. Eu não quero infelicidade aqui. Até porque a gente conquistou uma nova cidade, né? Mas bem, a gente está para conquistar outra. Então, eu não quero. De um jeito. Os camaradas aqui. O que eles podem fazer? Ficar aí mesmo. É a linha que eu quero vocês. Se bem que os franceses já saíram da linha. Então, a gente vai vir aqui, ó. Essas caras aí. Vamos comprar umas unidades? Mosquet Man. Chase. Mosquet Man. Mais uma vez. Mosquet Man. Cadê? Mosquet Man. Vamos ver essa unidade. Coloca esse aqui. E coloca esse aqui. Vamos ver uma unidade. Coloca esse aqui. E... Esse aqui. A gente nem precisa pegar aquela outra tecnologia. Porque a galera toda, ela já pode entrar no mar, se eu não me engano. A gente tem esse negócio aí da... Da Polinésia. Roma e seus bárbaros. Meu Deus. Você está me denunciando. Aidenâncio. Ah, agora começou esses esquemas de denúncia. O que é que é? E como é que é? Baninha luxo. Não... É... É... Se bem que eu não estou fazendo mais comércio com a cidade-estado. Também está tendo o ódio ressentido que eu também estou começando a ter pelas cidades-estados. Mas não é um ódio ressentido. É só o fato de que eu preciso de... Os recursos que ela tem. Acho que isso aqui eu posso passar por aqui, né? Depois. Eu acho que sim. Esse camarada aí, então... Já começa a mirar aí. Olha, já pode já evoluir. Olha lá! Que agora a gente já tem até uma distância maior, viu? Olha só que bonito. Os mosqueteiros do lado de um antissoldado da Segunda Guerra Mundial. Meu Deus, que vergonha. Vamos jogar esses caras lá para frente também. Acho que agora posso tirar mais de longe. Ainda bem, né? Vai pegar os riflements também. Eu vou esperar esses quatro turnos, obviamente. Eita, vamos lá. Vamos fazer comércio. Comércio é bom. Comércio não, né? É, sei que deu. Estratadinhos aí. Poderia comprar aqui também, para eles não ficarem enchendo o saco, né? Também seria uma ovelha. Ah, tá. Ela está pedindo os interesses. Ela me denuncia, depois vem aqui e vai falar... Não, votem junto comigo. Ah, vai a merda. E daí? Vamos vir aqui, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. Realmente, agora a distância é bem maior. Daqui eu já posso tirar na cidade dela. Não, não. Posso não. Ah, é que eu não tenho visão. Não tenho visão da cidade dela. É só os barcos chegarem. Aqui eu já posso tirar, ó. Quer ver? Ah lá. Viu? Era só eles chegarem ali. Daqui eu já posso tirar. Então aqui eu não preciso sair daqui. Daqui também posso atirar. Não, posso tirar ali na frente. Posso tirar nos caras, né? Derrubar os caras. Vou jogar esses barcos logo pra lá. Porque vai ser necessário. Eu vou atirar nesses barcos ali. Ela tem muito barco aqui. Então eu vou pesar de mais barcos, eu acho, hein? Vou pesar de bem mais barcos. Eu acredito nisso. Fica aqui, ó. Aí a gente já vem aqui, eu acho. Isso é funcional. Vamos ficar por aqui, ó. Nossa, aqui já pode vir pra cá. Delegados. Use a host, é, com certeza. Esse cara aqui deve... Deve ser o dono da porra toda aí. Na verdade. Eu estava lá. Eu era o dono da porra toda. Espero que este trato receba a sua bendição. Vai, vai. Pode levar, vai, vai. Eu vou... Eu não vou negar, vai. Você não perde a amizade. Ih, eu não tô querendo... Os caras me declaram guerra. Se eu fizer a amizade boa com ela, talvez a gente possa... Talvez a gente possa... Nossa, ela tá com amizade com a Espanha e com a França. Isso é lindo, velho. Será que isso aí é colocado... De propósito? Não sei. Eu acho que não, né? Mas isso tá muito legal. Ah, pode atirar. Ele pode atirar. Ele também pode atirar. Pode atirar também. Ele também pode atirar. Pode atirar também. Acho que vou começar a construir uns barcos aí. Mas eu vou demorar muito tempo. Eu não tenho esse tempo, não. Vou comprar mesmo. Isso aqui você pode fazer... zoológico, velho. Nossa Senhora! Como é que tá aqui a ideologia? É 23. Eles não tão gostando mais da nossa ideologia. Por quê? Quem que entrou nessa ideologia também? Acho que é alguém que entrou na nossa ideologia, talvez. Não sei. Não tem como ver quem que é da nossa ideologia. Quem que não é? Acho que tem alguma coisa aqui sobre ideologia. Não tem como ver. Ah, Winter Points. Winter Points. Qual é que tá a situação? A gente tá quase ganhando de tecnologia. Qual é que é a primeira etapa, se não me engano? Ah, que interessante. Deixa eu ver aqui. Não, religião. Caraca. Não, religião. Speed Tech 3. Nada a ver. Deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Aqui é algo que pode ser útil. Mas acho que também não tem nada a ver. Nossa, olha isso aqui, véi. A gente tá quase em tudo em último. Quase tudo em último. Em exército também a gente tá em último. É o que a gente tá tentando alcançar aí. Melhorzinho. Deixa ele aí. Deixa ele aí. Também fica aí. Tem que encontrar essa área se eu quiser. Deixa esse cara aí pra mim. Esse cara vai lá embaixo. Esse cara aí pra ficar aí. Pra ficar aí. Esse aí pra ficar aí também. Tem aquele esquema, né? Vamos comprar uns barquinhos. Fragata. Pra aqui também. Outra fragata. Vamos ver as unidades. Vamos fazer isso. E bota isso aqui. Será que dá um tiro a mais? Talvez? Não sei. Não, isso aqui não, véi. Isso aqui, ó. Isso, ó. Bota isso aí. Bota isso aqui também. Isso. Próximo turno. A França te oferece essa proposição excepcional. Vamos trocar. Vamos trocar a Cotton, vai. Tem uma galera pedindo Cotton em algumas cidades aí. Esse cara que tá pedindo Citrus. Esse cara que tá pedindo Citrus. Todos pedindo Citrus agora. Agora. Cotton aí. Tem uma cidade pedindo Cotton. E essa aqui tá pedindo Hugo. Olha lá. Roubamos uma tecnologia, hein. Ele já tá fazendo um Rifleman. Então a gente vai pegar o quê? A gente pode pegar... Algumas dessas duas tecnologias, se não me engano, né? Pra pegar. Qual que me enche os olhos? Isso aqui vai abrir essa área aqui. Ambos levam pra um único lugar, né? Então vamos pegar qualquer um aí. Talvez isso aqui. Pra dar a ciência. Talvez ele... Ah, vamos pegar a arqueologia, vai. Aqui tem uns negócios meio arqueológicos? Tem, né? Acho que tem sim. Aqui, ó. 600 arqueológicos. Tem vários aí, eu acho. Deixa eu ver aqui. Faz um arqueologista aí, pra dar mais cultura. Aqui você pode fazer um zoológico, pra dar mais felicidade. Pra acabar com essa graça do povo. Isso aqui a gente vai vir aqui. E ficar quieto. Isso aqui a gente vai vir aqui. Fica na nossa aí. Próximo turno. Onde tá os sítios aqui, ó? Onde tá todos eles? Que você tem que estar todos. Tem um aqui. Tem um ali. Tem outro aqui. Ah! Os mesmos. Não dá pra clicar ali por causa do coisa. Sem... Um ali, o outro aqui. Não tem mais nenhum. Mais nenhum mesmo. Mais nenhum. Só tem esses dois aí. É. Já é alguma coisa. Ó, tem um aqui, ó. Não tem nenhum aqui. Pena. Bora. Próximo turno. Os barquinhos aqui, ó. A gente não vai te espionar mais, não, cara. Ah, mentira. Lógico que vai. Vou te espionar um monte ainda. Por cima, cara. Fica quieto na sua. Rebelde não é legal. Rebelde não é legal, velho. Porra, o Rebelde é uma puta chatice. Nem tá com tanta infelicidade assim pra gerar Rebelde, cara. Nem tá. Nem tá. Nem tá. Mentira isso aí. É intriga. É intriga da sociedade isso aí. Nossa, pior que eles vão fazer um monte de arruaça ali. Tristeza. Really? 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 É pra... É a única porque com essa aqui a gente abre todas as outras demais, né? Olha só. A gente já vai poder ter avião, hein? Olha só também. Isso aqui é interessante, cara. Interessantíssimo. Eu pego isso aqui, ó. Não, não. Pega isso aqui e depois isso aqui. Talvez isso aqui? Não sei. Não sei. Não sei de verdade. Deixa isso aí. Eu vou pegar isso aí primeiro. Próximo turno. A gente já pode ter os... 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 Menos da vida. A gente já vai fazer isso no próximo turno. Olha. Desgraça isso aqui. Nossa senhora. Esse comunista. É foda. Isso aí. Nossa. Esses dois aí vai declarar ganhar um pro outro a vida inteira. Olha lá. Fazendo as sinaricas deles. Olha lá. As sinaricas deles aí. Derrubando os negócios da nossa cultura. O que que é isso, velho? Como que vocês ousam fazer isso? Bridgework. O que que não dá pra fazer? New York Civilization. Ah, tá. Tem que levar isso aqui pra outro lugar, né? Vamos levar lá pra França, então. Esses caras aqui não tem mais nada pra fazer, né? Ah, tem como conectar nossas cidades. Então bota a estrada aí. Vamos comprar alguma unidade aqui, velho? Ah, eu tô ficando em sacos cheios já. Pra que pra... 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 Coisar esses caras aqui... Não, não é tão caro não. Não dá pra fazer. Tá. Você tá na nossa... Territinha, né? Então vem aqui. Depois a gente faz isso. Vamos ver a unidade. Você... Você vai ter o negocinho aqui. E vai ter esse negocinho aqui. Da hora, hein? Próximo turno. Tentar matar esses caras aqui. Olha isso aí que bonito. Que alegria. Estamos chegando, hein? Estamos chegando tecnologicamente. Ganhar... Não, não, não. Não vou ter que aclarar pra ninguém, não, cara. Fica na sua aí. Eu fico na minha. Vamos combinar isso. O quê? Mano, ele não acabou de perguntar pra mim e declarar a guerra pra Roma? Meu Deus do céu. Não faz sentido isso aqui, cara. Alguém me explica. Pra mim não faz sentido. Nossa. Bora bombardear. Pou. Isso. Mata esses rebeldes. Deixa esses caras aí. Você vai lá pra França. Cara, já falei. Onde você vai? Não tem como ir pra lá. Nossa. Vou ter que pedir coisa. Meu Deus do céu, Berg. Tem que fazer realmente isso. Eu não queria fazer isso. Pode vir aqui, ó. Próximo turno. Próximo turno. Ignorem o barulho, galera. É assim mesmo. Funciona enquanto tá de tarde, infelizmente. Fazer isso de madrugada. Pior que fazer de madrugada é o pessoal reclama. Aí faz de tarde, dá barulho pra cacete. O que que é? Ok, cara. Tá puta porque eu tenho tratado com... Modern Era? Você tá de sacanagem. Nossa. Ela tá muito, muito, muito adiantada, cara. Essas caras aqui... Pode atirar em alguém aí. Essas caras aí. Mete bronca. Pode matar. Comunista bom é comunista morto. Tá. Comércios, comércios e mais comércios. 26. Vou fazer com a... Não, isso aqui não. Vou fazer com eles, vai. São mais gente boa. Eles não ficam putos comigo porque eu tô fazendo amizade com a galera. A gente faz com eles. Aprenda, Inglaterra. Aprenda isso. Aprenda com seus amigos aí. Seus companheiros. Não pode dizer, eu já... Não tenho mais ferro, né? Não tenho, sim. Cavalaria. Nossa, queria tanto ter um cavalinho, velho. Cavalinho, cavalinho, meu. Cavalinho, bonitinho. Public school? Faz uma public school, né? Vai dar bastante ciência. Muito bom. Não, eu vou ficar na minha. Vou ficar na minha. É. Não. Vou ficar na minha. Ganho mais. Nossa, eu pedi a comida aqui. Esse cara aqui pode ficar aqui. Me alerta. Esse cara aqui já tá meia, né? Eles estão relativamente atrasados. Em relação... Ah, eles tomaram aqui. Nossa, deveria ter comprado mesmo, hein? Esperar aí... Oxê. Será que terminou com o comércio? Acho que sim, né? Talvez. 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 Aqui já foi, ó. Em 7 turnos vai. Oh, caramba. Nossa, agora piorou de vez. Felicidade do caramba, velho. Passar a produção aqui. Public school também. Fazer uns negócios aí de... Ciência. Ah, caraca. Olha só, apareceu dois rifles mesmo, cara. É, eles são bárbaros, é. Acho que é aqueles caras lá que apareciam lá também, era... Olha lá, o pessoal tá se denunciando. Acho que aí caiu a Espanha aí. Together. Mete bronca. Esses caras aí, ó. Esses merdinhos aí. Essa pomba aí. Essa pomba gíria. Bom dia. Bom dia, Messie. Vamos abrir essas fronteiras, vai? Excelente. Excelente também, velho. Vamos fazer ruas. Ruas zichas. Isso aqui. Mais alguma série de dar mais dinheiro. Não... Vamos botar 34 mesmo. Esse cara aqui. Public school também. Vai fazer várias public school aí que eu quero... Ah... Esfigaram o meu carvão, velho. Não, deve estar dando problema pra caramba isso aí. Não. Não tem conversa. Para de tentar. Não vai jantar. O cara é chato, velho. Você fala que não tem conversa, o cara fica... Ah, meu caro, velho. Tá considerando. Dá vontade de dar uns tapas na cara dele. O cara vai atacar ali, ó. O cara vai atacar ali, ó. Opa Olha só Landmark Improvement Win Landmark Cultura Cultura era Acho que vou colocar isso aqui Da Polinésia Sem sentido Mas tudo bem Ah é um arqueológico Eu acho que é isso Sei lá Não sei o nome da profissão Mas é um por Negocinho Parece-me esquecido disso Aceita, aceita Vamos aceitar isso aí Caraca A gente ataca esse cara aqui Meio perigoso Ele tem bastante unidade Essa trans também Dessa unidade esquisita Dela aqui Como é que tá a situação Tomografx Dá pra ver Ah, tá carregando Dá sim Os dados A gente tá em quinto ainda A gente pensa que a gente tá indo Não A gente só que tá Indo a merda Esse cara aqui Tira aí Tira esses comunistas Vamos trazer o trabalhador pra cá Fugir dos inimigos Esses inimigos Vagabundos E caras de pau A unidade precisa de ordem É essa mesmo, né Então fica quieto aí, cara Dorme Esse é o seu objetivo Dormir Você quer dormir? Então dorme 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 Pessoal Deixa eu ver como é que tá minha capital Tá bonita Não tá tão bonita Quanto a Aqui, ó Olha só como que fica bonito, cara As construção Tá vendo, cara Por que que a cidade fica tão feinha assim? Tudo antigo Tudo meio Meio, meio meh Oh, não Nossa unidade Malditos Tem que comprar outra unidade, é isso? A gente não tem dinheiro pra comprar a unidade Bem lembrado Ah, vamos fazer isso aqui Só no próximo turno Isso aqui Terminou aqui Agora não vai ter mais aquela gracinha lá, né Monumento, véi Nossa, essa população vai crescer só lá na casa do chapéu, hein Vamos lá na turno pra caramba Ah, vou pegar o meu rio comigo Tô quieto aí, você Não é isso aí Bom, galera Obrigado por ter assistido esse episódio Não se esqueça de curtir De compartilhar se você desejar Não se esqueça de comentar também Deixa um comentário aí embaixo Pra mim Valeu por ter assistido E Você quer isso aqui? A gente troca por isso aqui Tá Não Não Então não tem, véi Valeu e falou aí, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau